Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós, hoje exatamente 18 de fevereiro de 2022 E estamos nós reunidos para estudarmos a obra Libertação, obra psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito André Luiz Eu vou solicitar para a irmã Aramita fazer a nossa prece de abertura, logo depois ela irá fazer a recapitulação do nosso estudo Senhor Jesus, graças te damos por essa oportunidade Que privilégio poder estudar essas obras, que nos trazem tantos ensinamentos, tantas lições Ajuda-nos Jesus a compreendermos que essas lições são para nós, individualmente, a cada um de nós E não apenas histórias de outras vidas que estamos escutando como um belo romance Ajuda-nos a compreendermos os nossos deveres, as nossas obrigações E que possamos sempre caminhar rumo a ti, cada vez mais, com esforço, confiança, boa vontade Ajuda-nos a ficarmos contigo, porque tu és fiel, não se entendia de nós, está conosco hoje e sempre, que assim seja Em nosso último estudo, Matilde ainda está conversando com Margarida E fala a ela que retornará como sua filha E lhe dá algumas orientações para quando ela for a sua filha Para ela não mimá-la, não enfeitá-la, deixar ela ter os aprendizados Para edificar o caráter no bem Então ela deu essas lições à Margarida, mas ela ainda está conversando Vamos dar continuidade, não é, Aramita? É Edificados com a lição indireta que se nos administrava Reparamos que Margarida, em copioso pranto, prometia tudo quanto lhe era solicitado A doce palestra interessava-nos a todos e, por nossa vontade Seria indefinidamente alongada no tempo Porém, Matilde agora revelava no olhar a preocupação de ausentar-se Dirigiu, ainda, brandas frases de reconforto à filha querida Envolveu-a em operações magnéticas Reajustando-lhe os centros perispiríticos Carinhosamente E rogou o auxílio de Eloy Para que a esposa de Gabriel Regressasse ao envoltório carnal Porque você lembra Que além dos sessenta e poucos obsessores dentro da casa da dona Margarida Ainda nós tínhamos aqueles espíritos Ovoides também vinculados ao seu corpo perispiritual Lembram disso? Lembram? Então, aí, esse trabalho aí Dessas operações magnéticas E Eloy é o amigo de André Luiz Aquele que está junto Eu me lembro quando eles entraram na Cidade Estranha Eloy passou muito mal Chegou assim, ele está engraçado, tá? De engraçado para a gente que está lendo aqui, né? Mas para ele lá não foi fácil, né? O desespero dele ali querendo voltar, né, Aramita? Não, e essas operações magnéticas que ela está na Margarida Porque agora que a Margarida está liberta dos obsessores Dos ovoides, de tudo Então ela ainda está se recuperando Ainda está se recuperando Lembra do Eloy? Como era o nome do irmão dele lá, o enfermeiro? Muito engraçado, né? Meu irmão, meu irmão Felício Felício, né? O Eloy era o irmão do Felício Lembra que estava matando uma criança, né, era? Que ele estava cuidando, o enfermeiro E aí o próprio Eloy disse assim Se você não parar que vai lhe matar a sua... É, engraçado, né? Estou tendo aqui, Gubi, segura Agora não Agora não Agora vai Se tu não fizer mal O Gubi já sabia que ele queria Agora não, segura Segura É, no finalzinho você vai lá fazer a sua... O susto final Seu susto final Eu acho que o irmão dele sossegou, né? Muito legal Então o Eloy que vai ter esse trabalho De devolver A Margarida ao envoltório carnal Porque lembra que ela está emancipada, né? Está aqui No estado de sono profundo Despedindo-se em definitivo A grande mentora acrescentou Algumas recomendações de adeus Margarida Margarida Não te esqueças do reino de beleza Que podes improvisar no santuário doméstico Foge, resoluta Dos perigosos fantasmas do ciúme E da discórdia Aprende a renunciar nas questões pequeninas Para recolheres com facilidade A luz que emana do sacrifício Não comprometas por bagatelas O êxito espiritual Que a experiência te pode oferecer Estás livre dos males exteriores Mas ainda te não libertaste Dos males próprios Confia no divino poder E não desfaleças Ainda mesmo Quando a tempestade Te açoite as fibras mais íntimas do coração Então vamos ver aqui Essas orientações finais Da senhora Margarida Não te esqueças Do reino de beleza Que podes improvisar Improvisar Num santuário doméstico Tem uma frase No antigo testamento Que eu não lembro Aonde Mas que me chamou Muita atenção A mulher sábia Edifica o seu lar A tola destrói Então Não te esqueças Do reino de beleza Que podes improvisar Num santuário doméstico Porque a mulher Que é o coração do lar Essa é a função da mulher É ela que dá o tom Do lar Ela dá o tom Exatamente o tom Então pode ser um lar passivo Tranquilo Como pode ser um lar Movimentado Agitado Agressivo Porque quem dá o tom É a mãe Então ela diz assim Não te esqueça Do reino de beleza Que podes Podes Improvisar Num santuário doméstico Ah tá aqui A nossa querida amiga Aramita Já foi No poderoso Google Provérbios Capítulo 14 Versículo 1 A mulher sábia edifica a sua casa A tola Destrói Né Tá aí em provérbios Obrigada Aramita Foge Resoluta Foge Foge Resoluta Dos perigosos Fantasmas Dos ciúmes Fugir É um cão Querendo te pegar E tu corre Corre E não deixa ele te pegar Isso é fugir Então o ciúmes Ele ainda está presente em nós Ainda está presente em nós Em grande parte da humanidade Isso está presente Foge dele Porque talvez você não consiga Administrá-lo Mas você consegue fugir Fugir é Não dar guarita pra ele Eu lembro de uma fala Do Emmanuel Acho que em Pensamento e Vida Que ele fala que o ciúme Ele é curado a golpes de disciplina E eu lembro de ter falado Golpe é fácil É com carinho É com conversa mole Não São com golpes de disciplina É É É isso mesmo E golpe dói Golpe dói Porque em verdade Por detrás dos ciúmes Nós vamos encontrar Insegurança Autoritarismo E egoísmo Então É aquele movimento de Eu tenho que proteger Senão vou me roubar Porque afinal de contas O outro não está Porque me ama Mas porque eu obrigo a estar Porque você está preso Está trancado Só você Só você tem a chave da cela Só você pode entrar E interagir O segundo ponto Quando a gente fala Do egoísmo É só pra ti É só meu Ninguém pode ter Porque não é só De uma relação Entre uma e uma mulher Às vezes amigos Amigas Mãe para com filho Filho para com a mãe Pai para com a filha Sentimento de posse Propriedade E tudo isso É resultado do que? Espírito da terceira ordem Meus irmãos Amiga meu umbigo Para onde eu vou Ele vai comigo Você conheceu esse ditado? Ela falou isso na live Na escola Ela falou na live Eu adorava isso Amiga meu umbigo Para onde eu vou Ele vai comigo Mas foi legal Eu ter me deparado Com essa frase Na adolescência Porque isso me ensinou A não ser dependente A ninguém Porque tem pessoas Que se tornam dependentes A pessoas Isso é péssimo Porque você não é Dono das pessoas Eu achei tão interessante Porque eu era muito criança Devia ter 12, 13 anos Quando eu me deparei Com essa frase E essa frase Me acompanhou uma vida inteira E ultimamente Ela voltou na minha cabeça Amiga meu umbigo Para onde eu vou Ele vai comigo Porque na verdade Só tem uma pessoa Que vai estar sempre contigo É quem? Tu Aprende a conviver contigo O resto Tudo é transitório Gente As pessoas Até filho É transitório Quantas pessoas Não estão no asilo Tu diz assim Ah só não tem ninguém Tenho Tive filho Tive filho Tive esposo Esposo morreu Mas filho Deve estar aqui Ele vem me visitar Não E a gente não tem essa ideia Ah mas você tem que ter filho Senão você não vai ter família Que que é isso? Que ignorância é essa? Então a mesma coisa São pessoas Ninguém vigia Sentimento de ninguém Tenha um processo De autoestima Assim Se quiser ficar Fica Se não quiser Tchau e bença Acabou Você vai estar Barganhando Implorando Fazendo escândalo Indo pra beira de rua O que que é isso? Isso é falta De autoamor De valorização Sim Tem até quem mate Exatamente Tem até quem mate Se o outro Sujou as mãos As patas Quem vai responder É ele Se o outro Ou a outra Não é você Então ninguém vigia Sentimento de ninguém E a gente tem que trabalhar Isso em nós Porque isso é Primitivo E destrói Porque uma pessoa Ciumenta É chata É prepotente A pessoa chega em casa Por exemplo Um ciumento Ou uma ciumenta Ou o outro Chega em casa A cabeça do ciumento Vai no inferno E volta Em coisas de segundo E o outro chega E você já recebe Com quatro, cinco, seis pedras na mão Porque você tem certeza Que tudo o que você pensou Aconteceu É real E você vive no inferno Então meu amigo O problema é do outro Da outra De quem for O filho Não é seu A filha Não é sua É de Deus Lembra da frase Que nós estamos falando Todas as mães São adotivas Porque em verdade Quem é o pai É Deus Todos nós Somos adotivos Mães e pais Adotivos Porque o filho Não é seu Então Foge Foge Resoluta Dos perigosos Fantasmas Do ciúme Porque o fantasma Ele fica o que? Rondando E assombrando Que é o pensamento Então vem aquelas ideias Loucas Na tua cabeça Foge Foge Resoluta É firme Não fica Se você E se você Ficar discutindo Com o pensamento Já foi E da discórdia Não briga Porque o ciúme Vem junto com a discórdia Porque a pessoa Já vai querer Arrumar encrenca Onde tu tá Vem Isso é hora De chegar Ou então Onde tu tá Isso é hora De chegar Não é assim? É Porque o macho É fêmea Eu tenho um amigo Que ele dizia assim Pô minha mulher Igual a tela é cena Aí eu disse Isso é antigo É de como assim Meu amigo Ela liga de hora em hora E como eu não conhecia A propaganda Eu fui atrás Pra entender Que é de hora em hora A telecena Era lá Não sei se ainda é E você se Hoje é meia meia hora? Nossa Então eu acho Que a mulher dele Tá mais assíduo agora De 30 e 30 minutos Mas ele tá Ele falava Mas a gente percebia Que a expressão dele Era sufocado mesmo Então isso é vida Isso não é casamento Isso é prisão Isso não é uma mãe É um cão Para pra pensar Isso não é um pai É um cão Porque atrapalha Não permite Então deixa cada um viver E trabalha Os teus ciúmes Porque ele vai destruir Ele te destrói E destrói Quem convive com você Foge resoluta Dos perigosos fantasmas Do ciúme E da discórdia Aprende a renunciar Nas questões pequeninhas Renunciar Gente, você não renuncia A um quadro Eu quero o quadro ali Não, minha filha Mas o quadro aqui Ah, não Não acredito Eu quero o quadro ali Eu não quero Pronto Já arrumou uma briga Desde casa Por causa de um quadro Por causa de um quadro Abrir mão De coisas pequeninas Não comprometas Não comprometas Por bagatelas O êxito espirituais O êxito espiritual Que a experiência Te pode oferecer Poxa Não vai te comprometer Por bagatelas Por causa da posição De um quadro Por causa da comida Que está assim Está assado Não comprometas Não comprometas Por bagatelas O êxito espiritual Que a experiência Te pode oferecer Estás livre Dos males exteriores Quem eram os males exteriores? Dos exteriores Tu estás livre disso Mas Porém Entretanto Todavia Não tem esse mais Olha Eu vou Tem alguma coisinha aqui Mas Ainda Te não libertaste Dos males Próprios Então Afastamos Os irmãos Que estavam Te obsidiando Sim Mas ainda Tem males Aí dentro de ti Isso Quem é que pode Afastar esse mal Que está dentro dela? Só ela Só ela Só ela Não tem Não tem como Espírito chegar Eu vou tirar o ciúme De dentro da Carla Não existe Impossível E o ciumento Ele cria Cada história Na cabeça dele Que é uma coisa Demoníaca O ciumento Ele vê Maldade Em tudo Ele cria Situações Em qualquer situação Se ele é assim Ciumento Até o fato Da esposa Estar conversando Com a amiga Ele já diz Estão tendo um caso Essas duas Estão muito juntas Porque é doente mental Se é um amigo Se essa amiga Está com um amigo E o amigo É homossexual Ele disse Eu acho que ele não é Ele está se fingindo De homossexual Mas não é não Só para me enganar E a mulher E a mulher Do mesmo jeito Coitada secretária Se for o médico Ou qualquer Uma Precisa de uma secretária Deus o livre Qualquer secretária É motivo de briga Por quê? Porque o ciúmes Está dentro Porque o ciúme Nos enlouquece E ele faz Criar imagens Que aí entra Até o processo O mal está dentro De mim Está O que os espíritos Faz Incitam 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 Mais e mais Entendeu, gente? Se você não quer Sentir ciúmes Eu tenho uma ideia Legal Vive sozinha Pronto Vive só Vive sozinha Pronto Aí você não vai Sentir ciúmes Mas também não vai Trabalhar o que está Dentro de ti Tu vai só Para até lá Não Ficar só mesmo Sem amizade Sem se envolver Emocionalmente Com ninguém Ficar lá neurótico Sozinho Só que não vai Resolver Só vai o que? Protelar Então Estás livre Dos males Exteriores Mas Ainda Te não Libertar Dos males Próprios Das encrencas Morais Que estão dentro De ti Confia No divino Poder E não Desfaleças Ainda Mesmo Quando a Tempestade Te açoite As fibras Mais íntimas Do coração Não Desfaleça Não Desfaleça Porque o que Que acontece Quando a gente Quando a dor Vem O vendaval Vem Quando a gente Desfalece Quando a gente Se entrega A gente Disse assim Perdi a batalha Mas Se ela Veio Justamente Para você Aprender Lições Se levantar E ir para Luta A batalha Quando chega Não é Para a gente Ficar Trancado No quartel É para a gente Sair Ir para a batalha E aí O que Eu tenho Que aprender Com essa guerra Que está acontecendo Com esse vendaval Que está acontecendo Manda a lição Que eu estou nela E eu tenho certeza Que Jesus Vai estar comigo Que Deus Vai estar comigo Que a espiritualidade Vai estar comigo Eu não vou Para essa luta Sozinha E qual a lição Que eu tenho Que tirar De tudo isso Beleza Agora ficar Trancado Em casa Chorando Isso não vai Resolver nada Então É isso Confia No divino Poder E não Desfaleças Ainda Mesmo Quando a tempestade Te açoite O que é açoitar? Pensa no chicote E nós Do Eoés Estamos acostumados A pegar chicotada Chibatada Seja lá o que for Não 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 Para não Ainda Mesmo Quando a tempestade Te açoite As fibras Mais íntimas Do coração É mais íntima Do sentimento Porque quando Alguém te fere É uma coisa Mas quando esse Alguém que te fere Tu amas Profundamente Aí esse açoite É nas fibras Íntimas Do teu coração Entendeu? Então por que Que a gente diz Que o ódio É o amor adoecido? Porque quando É alguém estranho Não tem problema Vai ficar pra lá Eu fico pra que E tipo Continua tocando Mas quando É alguém Que a gente Ama Ama ainda Nessa condição Infantil Que nós amamos Porque quando Você ama Já numa condição Adulta Você compreende O outro Você não adoece Com o erro Do outro Entende? Você compreende Vamos pegar O nosso Cristo Ele por um acaso Ficou depressivo Porque Judas O traiu Que Judas Também foi enganado Que Judas Se permitiu Ser enganado Ou você acha Que Jesus Ficou muito Decepcionado Com a atitude De Pedro Entediado Entediado Exatamente Ele não deixou De amar a Pedro E muito menos A Judas Ou qualquer Dos seus discípulos Que o abandonou Por que? Porque ele ama Na sua plenitude Já nessa maturidade Do amor que liberta E não do amor Que escraviza Tia Qual é o amor Que escraviza? É quando você Espera do outro O reconhecimento Isso te escraviza Você é um escravo Do retorno Do outro Qual é o amor Que liberta? É o amor Que Jesus ensina Faça Pela alegria Da fidelidade Que tens Ao amor Que Deus te dá Faça Sem esperar Nada Confia No divino Poder E não desfaleças Ainda mesmo Quando a tempestade Te açote As fibras Mais íntimas Do coração Ufa Ela vai acordar agora Vai voltar para o corpo Mãe e filha Agora na condição De mãe A senhora Matilde E daqui a pouco Ela vai ser o que? Filha Mãe e filha Permutaram Trocaram um abraço Cheio de indefinível Ternura E Encaminhando-se Para Gúbio Aerte explicou Matilde Discreta O trabalho Que planejara Para as horas Seguinte Aceverando Que nos esperaria Em paisagem próxima Logo após Agradeceu-nos Com extrema gentileza Não nos oferecendo Oportunidade De exprimir O reconhecimento E o júbilo Que nos possuíam A alma Olha Ela falou E já saiu E não ficou esperando Ali que jogasse Purpurina nela Eu que agradeço Eu que agradeço Muito obrigada Em seguida Ausentou-se Retituindo Naturalmente Ao nosso orientador As forças Que ele Subtraíra Em caráter Temporário Gúbio Gúbio Retomou As rédeas Do trabalho Vamos recordar Que o nosso Querido amigo Gúbio Estava em um Certo transe Porque ele Estava doando Fluido Para a senhora Matilde Se materializar Nesta colônia Aliás Eles não estão Na colônia Eles estão No jardim Da casa Da senhora Margarita Estão aqui Na crosta Então Gúbio Então Retomou As rédeas Do trabalho Notificando Que Exceção Feita Quatro Companheiros Que montariam Guarda Fraterna Junto ao Lar de Gabriel Então Todos iriam Sair Mas ficariam Ainda Quatro Entidades Montando Guarda Isso me faz Lembrar A senhora Nena Galves Que conta No livro Dela Falando do Nosso Querido Chico Que quando Chico Foi ao hospital E se internou Que tinha Imagina um hospital E que ali No apartamento Dele Ficava montado Dois espíritos Tomando conta Para não Atrapalharem Nenhum espírito Vira atrapalhar A recuperação Assim Porque imagina Um médico Que vê tudo O próprio Chico Conta Numa entrevista A Hebe Camargo Entrevistando ela Junto com a Nair Belo E lá ele conta Que quando ele fez Ele está contando O caso Valéria Mas olha o que é interessante Quando ele fez a cirurgia Os médicos liberaram Que ele fosse para casa Mediante A enfermeira Acompanhar Porque ele precisaria Ter repouso Absoluto E lá ele conta Que ele explicou Para a senhora Enfermeira Que se ele Estivesse falando Que ela não se Preocupasse Porque ele estaria Falando ali Com os espíritos Que iriam visitar E ele sempre deixava Umas cadeiras Dentro do quarto Para os espíritos Se sentarem Interessante Então E eles entravam E conversavam Mas obviamente Espíritos amigos Companheiros Então imagina Num hospital Então para adentrar Teria que ter o que? Permissão Olha lá Olha a gente Que mérito A Ivone do Amaral Conta nas memórias dela Que o guia dela O Charles Proibia ela De ir ao hospital Devido a muitas Entidades Que ele disse Que tinha lá E ele Ela só ia no hospital Quando ele permitiu Eu uma vez Hospitalizada com o papai E chegou um rapaz Sangrando muito Quando eu olhei Eu vi uma cena Terrível No quadro E eu não sou Médio vidente Mas às vezes A gente vê quadro E realmente Foi terrível Você vê um espírito Sugando o sangue Da ferida Daquele rapaz Aquilo para mim Foi algo assim Chocante Porque são espíritos Que buscam A vitalidade Do sangue E aí Onde é que tem? No hospital E fora o comportamento Inadequado Dos próprios profissionais Da área da saúde Bebida Drogas Muitas coisas Acontecem nos bastidores A gente sabe Infelizmente E aí Isso acaba também Proporcionando A ação de espíritos Perversos Então Só orando Mesmo Aí a gente vem Com o nosso Chico O Chico visitava Os hospitais Não só os hospitais Mas ele também Visitava Os presídios Ele fazia questão De visitar os presídios E agora Obviamente Que A assessoria Do Chico Não só de encarnados Mas principalmente Dos desencarnados E era muito grande E aí Eu perguntaria Para o Charles De uma hora dessa Se eu fosse a Ivone Mas se a luz Não for até lá As trevas Estarão sempre dominando Então A gente vai sim Mas vai preparada Lúcida Consciente Do que a gente vai Encontrar por ali Então Logo após Agradeceu-nos Com extrema gentileza Não nos oferecer Essa oportunidade Então Gúbio então Retomou as rédeas Do trabalho Notificando Que A sessão feita A quatro companheiros Que montariam Guarda fraterna Junto ao lar De Gabriel Deveríamos partir Deveríamos partir Todos na direção Dos círculos Mais altos Com escala Em um dos Campos de saída Da esfera Carnal Então É um pouco Complexo Isso aqui Mas parece assim Que não pode sair Por qualquer lugar Tem aí Campos de saída E ele colocou Esse campo de saída Entre aspas O que ele dizia Deveríamos partir Todos na direção Dos círculos Mais altos Com escala Uma parada Em um dos Campos de saída Então vamos dizer Que a gente vai conhecer Porque eles vão fazer Uma parada Acredito que possa ser Que ele vai falar Mas talvez Esse campo de saída Talvez seja Um espaço Vou usar o termo Espaço Tá gente Mas um local Onde tem espíritos Que desencarnam E ali são acolhidos Aí ele chamaria De um campo de saída Então ele vai fazer Uma parada Nesse local Tá bom? Foi bom gente? Então eu gostaria De ouvir aqui As meninas Minhas amigas Aqui que estão Sentadinhas Aqui ao lado Da tia Pra fazer Uma rápida Recapitulação Desse capítulo Capítulo 19 Porque nós finalizamos Aqui no capítulo Vou começar aqui Pela Aramita Depois a Carla E depois a Liz Interessante Nesse capítulo As lições Principalmente Eu acho que cabe Vou dizer a mim Ou a nós Dos espíritos Arrependidos Os espíritos Que faliram Os espíritos Que se a gente For ver A vida Ah um foi escritor A outra Foi a dona De casa Que pisou Na bola Então que Mas aqui Como a Matilde Diz Que sempre É a oportunidade Do recomeço E a oportunidade Do recomeço É sempre através Do esforço Do trabalho E agora Eu gostei Como a Carla Disse Golpes De disciplina Eu acho Que com disciplina E perseverança Quando a gente Quer uma coisa Isso vai Muito longe Um grande Sábio Do lado De cá O Jung Da Psicologia Analítica Ele dizia Que Para você mudar Em qualquer coisa Em termos psicológicos Você precisa De três coisas O insight O trabalho E a perseverança E ele diz Que o insight É tal Qual como os espíritos Dizem É questão de segundos O resto É sangue Suor E lágrimas Eu acho Que esse capítulo Para mim Tocou muito Na questão Dos pais Da maternidade Do trabalho Que a gente tem De Até hoje Eu digo Para a gente De desglamorizar A maternidade E colocar ela Como responsabilidade Que é Nós somos Muito chamados A responsabilidade Do que é ser pai Do que é ser mãe Do que é orientar Um espírito Uma nova visão Porque assim É uma criança Mas na verdade É uma orientação Espiritual Mesmo Na prática E fazendo link Com outros estudos Como a tia disse Tudo que a gente Aprende aqui Não é teoria Não é história É vida prática Então tudo Que a gente Está vendo aqui Nos chama A essa responsabilidade E Com tudo que a gente Tem aprendido Vendo esse final Que a Matilde Fala para a Margarida Do Presta atenção No que tu está Construindo Do que tu podes Fazer dentro Da tua casa Com teu pensamento Com as tuas atitudes Isso também Isso também nos chama É prática mesmo É a gente que constrói Onde a gente está Então o céu E o inferno É nosso É nossa responsabilidade E isso nos chama Uma luta Sem Jesus Então essa pergunta Fica para nós Não ousemos Tratar nada disso Sem Jesus Ah que linda Essa eu não lembrava Carlinha Foi assim também Por isso é que é bom A gente rever Não ousa Entrar nessa luta Sem Jesus Vamos ouvir a nossa irmã Lígia Depois o nosso irmão Augusto Também vai dar uma palavrinha Quem mais quiser falar Vamos lá É o que me marcou mais Nesse capítulo Foi eu colocar A Matilde colocar A maternidade Como um ministério santo E ela coloca Uma hora que fala Que o atritos A luta e o atrito São bênçãos sublimes Pelas quais realizamos A superação De nossos velhos obstáculos De pensar assim O que faz ouvir o espírito Para uma mãe Aqueles velhos obstáculos Que com esse amor Tão grande Só com esse amor Tão grande Poderão ser superados Né E essa questão De moldar De prestar atenção Nesse espírito Na primeira infância Como é importante Olhar as tendências Para não chorar depois Que já tiver passado Que já tiver na adolescência Ah eu devia ter feito Eu devia ter prestado atenção Que isso realmente Isso Para mim isso não era tão claro Na minha juventude Da importância de ser mãe Dessa santidade Eu achava que a mulher Podia prescindir disso Que isso aí Era uma coisa pequena E não coloca essa santidade Da dedicação que a mãe Tem que ter pelo filho E dessa questão Dos atritos Que são superados Com esse amor maternal Achei isso muito interessante Nenhuma voz masculina Gente que benção Eu estava aqui a refletir Nós começamos o estudo Dessa obra Libertação Nós já vamos para o último capítulo Já O vigésimo É o último capítulo Da obra Já estou saudosa Olha aqui 2 de julho De 2019 Então antes da pandemia Nem imaginávamos Que íamos Passar pelo que passamos E estamos nós aqui Se Deus nos permitir Próxima semana A gente começa O último capítulo Só nos resta agradecer Então eu vou envolver O nosso amigo Augusto Que irá fazer Nossa prece de gratidão E assim Mestre Amigo Jesus Depois De todos esses ensinamentos É com o coração Cheio De alegria Que todos nós Aqui presentes Dos dois planos Te agradecemos E que possamos Mestre Nessa responsabilidade De pais E filhos Ter O amor A vontade De cumprirmos Os nossos papéis Nessa caminhada Que nos propomos A buscar nesse cadinho Não só Estreitar os laços De amor Mas acima de tudo Estreitarmos esse laço Para contigo Nas responsabilidades Que temos Que muitas vezes Na maioria das vezes Nem lembramos Obrigado Fica conosco Hoje e sempre E que possamos Mestre Amigo Jesus Sempre Estarmos ligados A ti Por esse amor Amor infinito Que tanto Nos entrelaça Contigo Que assim seja Sai Acjach Tars N informal Sim Gran No Texto Mam T clinicco Legenda Adriana Zanotto